Olá, o meu nome é Pedro Fadiga e estou no terceiro ano da licenciatura em Engenharia Agropecuária da Escola Superior Agrária de Coimbra e sou presidente da Associação de Estudantes. A Escola Superior Agrária de Coimbra insere-se no Instituto Politécnico de Coimbra e como tal, prima muito pelo ensino prático e aplicado às necessidades do mercado de trabalho. Temos um vasto leque de ensino na área da agricultura, tecnologias ambientais, alimentares e nas ciências laboratoriais ligadas à biotecnologia. Para isso, contamos com laboratórios altamente equipados capazes de responder às nossas necessidades enquanto estudantes. Também temos 144 hectares para aperfeiçoar as nossas práticas nas áreas da agricultura. Para nós, a tua integração é essencial e para isso contamos com toda a ajuda de todos os estudantes, todos os funcionários e de todos os docentes. A nossa comunidade conta contigo em setembro, por isso, junta-te a nós! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti